Clientes Itaú apontam depósitos e saques não identificados nas contas Imagina, você acorda e do nada aparece um bolo de dinheiro na sua conta Ou até saques não identificados Que doideira é essa? E várias pessoas reclamaram no Twitter Vamos lá Itaú, como fica a minha situação? Acordei com um saldo negativo de R$188,20 Já essa aqui foi agraciada pelo dinheiro Gastei o dinheiro ontem, abro minha conta do Itaú hoje E é como se não tivesse gastado nada E ainda apareceu R$55,00 do além Que maravilha seria se o mundo fosse assim, né? E não é brincadeira não, viu? O Itaú confessou o erro e informou que está trabalhando para corrigir o problema E aí, será que se o banco depositou algum dinheiro na sua conta por engano Você pode ficar com ele? Não pode, você pode se enquadrar nesse crime aqui Apropriação de coisa à vida por erro Artigo 169 do Código Penal Apropriar-se alguém de coisa alheia vindo a seu poder por erro E tem pena de até um ano E logicamente, se sumiu algum dinheiro seu, o Itaú tem que devolver E dependendo do prejuízo ainda dá para pedir um dano moral e um lucro cessante aí Abraço